Fique sabendo o que rola nos bailes, acesse www.divulgafunk.com.br No último momento me bateu um arrepio, escutei uma voz alta e um barulho agitivo Olhei para o meu mano que estava do meu lado, ele também me olhava com o olho assustado De repente minha mente começou a balançar, não conseguia ver embaçado No meu olho abotei a mão no peito e senti o ferimento, pelo amor de Deus, o que que está acontecendo? Puxei a mão na cinta e tirei meu canhão, não conseguia ver avistar o vacilão Meu mano ali caiu segurando a minha mão, com a ponta na outra soltou o vacilão Com o peito furado me levaram pro hospital desacordado Eu vi minha mãe me dando tchau, o mano me chamava e me falava assim Tu vai voltar pra terra, sempre vai lembrar de mim E hoje é que eu estou, talvez não volto mais Mas se eu morrer amigo, por favor fique em paz Tenha fé em Deus que a vitória vai chegar Sempre faça o certo que o resto lhe para Infelizmente não dá mais meu livro, encerro aqui Mas que se vá de exemplo com os manos que estão por vir No último suspiro vendo minha vida ir embora Peço perdão a Deus, essa é a minha história No último momento me bateu um arrepio Escutei uma voz alta e um barulho de tiro Olhei para o meu mano que estava do meu lado Ele também me olhava com o olho assustado De repente minha mente começou a balançar Não conseguia ver, embaçava o meu olhar Botei a mão no peito e senti o ferimento Pelo amor de Deus, o que que está acontecendo? Puxei a mão na cita e tirei meu canhão Não conseguia ver, avistar o vacilão Meu mano ali caiu segurando a minha mão Com a ponta na outra cedou o vacilão Com o peito furado me levaram pro hospital Desacordado Eu vi minha mãe me dando tchau O mano me chamava e me falava assim Tu vai voltar pra terra, sempre vai lembrar de mim E hoje é que eu estou, talvez não falto mais Mas se eu morrer, amigo, por favor, fique em paz Tenha fé em Deus que a vitória vai chegar Sempre faça o certo que o resto ele fará Infelizmente não dá mais meu livre, encerro aqui Mas que se vá dizer poucos manos que são por fim No último suspiro vendo minha vida ir embora Peço perdão a Deus Essa é a minha história Seヒc vai chegar em paz